Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá, parece que eles são meio grotescos Olha como é que eles batem no carro lá Tá arrumando lá Será que eles tão arrumando? Ah, tão, né? Ixi, rapaz, eu não sei, eu não sei Pra falar a verdade, eu não sei, né, mano A oficina desse parece que tá meio vazia Tem um pouquinho de carro ali Ou talvez a oficina é muito grande, né, ô, DJ Nick? É que a oficina tá muito grande, pô Ó, se liga, aqui o patrocinador tem uns capôs de uns carros importados Tá, olha É, eu tô vendo aí, uns para-choques aí, né, mano Faz parte, faz parte da... É isso aí, mano O negócio é bom mesmo Rapaz, olha que bicho ali, ele tá... Eita, mano Esse bicho é doido, pô Esse cara é... Arrumando a lataria do carro, pô Olha, ele tá arrumando a lataria Tá Você acha que você ia arrumar a lataria, pô? Olha como é que ele tá... Olha como é que ele tá sapegando o carro ali, pô Você acha que aquilo ali conserta o carro? Conserta, mano, você vê, velho Olha lá Eu trouxe o carro do meu pai aqui uma vez Consertou? Ficou de boa? Consertou Ficou de boa Maraca, doido, doidinho, hein, velho E tava sem freio, ele capotou o carro Mais pra um lado, Alberto Mais pra um lado, tá bom? Eita Chegou, chegou, irmão Chegou, irmão Que isso, velho Semana... Poxa Eu acho que aquilo ali vai dar problema, vai não, velho? Esse cara... Eita, mano Parece que eles estão... Acho que eles estão destruindo o carro, pô Acho que eles estão consertando, não, velho Cuidado com o meu GTR lá, ô, Didi, Nicky Na moral Ah, não, calma, calma Contar uma história pra você, pode? Pode contar, né, mano Eu trouxe o carro aqui do meu pai, né Aí eles consultaram Ficou filé Na semana que o freio tava cortado, você acredita? Aí meu pai capotou o carro Sofreu as ideias Perdeu a perna Sério? É Caralho, sinto muito aí pelo seu pai aí, mano Na moral Tá suave Que doideira, mano Que doideira ver essas paradas Mas é isso aí, né, velho Mas é isso aí Eita, mano, o carro tá pegando fogo ali, mano Olha lá o carro, tá pegando fogo, mano Vai lá, corre lá, velho Meu Deus, tá do lado do meu carro Tá do lado do meu carro Meu Deus do céu, velho Apaga esse fogo ali, doidão Eita, miséria Apaga, 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 apaga Meu Deus do céu, velho Apaga, rapaz Apaga, tá do lado do meu carro ali, ó Ô, para de bater no carro aí, rapaz Para aí, meu Deus do céu Eu sabia que ele tava fazendo merda no carro ali, mano O carro tá pegando fogo, doido Ô, veaco, para de bater no carro aí, rapaz Ajuda, pega o instintor, pega o instintor lá Olha lá, isso aí, velho Isso aí, velho Pega o instintor Caraca, que doideira, mano Isso, isso, apaga aí, apaga aí Aê, velho Caraca, doidão Que bicho louco, velho Posso nem fazer meu trabalho em paz, rapaz Tô ali ajeitando ali, ó, ZTR ali Já botei, foi quase um litro e meio de água em Dayá Tá bom, tá bom É o quê? Calma aí, pera aí, pera aí Silêncio, o que que você fez ali no meu carro ali, ô, doidão? Oi O que que você falou que você fez aqui no meu carro? Tirando as impurezas do motor do carro Jogando uma água em Dayá, entendeu? Jogando água em Dayá É, botando no motor pra circular e tirar todas as impurezas, rapaz Fazendo o que nem eu fazia na década de 20, entendeu? Eu tô vendo que tá tudo molhado no chão aqui, ó Pois é, isso aí é só as águas que a gente passa no motor, entendeu? Que loucura, velho Que loucura Rapaz, mas isso aí dá certo mesmo? Água o quê? Em Dayá, você falou? Em Dayá, vinha zero bala pra jogar no radiador Não jogar água não Trouxe lá Coca-Cola pra jogar no radiador Coca-Cola? Você não sabe o que que é água em Dayá não? Você não sabe o que que é água em Dayá não? Você não sabe o que é água em Dayá não? Ele tem que colocar pelo de lá queimado nesse radiador aí Que o bagulho vai voar É pelo de cachorro molhado Você tá falando besteira, mano Tem carburador nisso aí? Tem, três carburador Carburador de Santana, pô Não tem caburador de Santana, isso aí? Muito sofisticado esse carro Esse carro aqui Tô falando pra você, pô Tem carburador ou não tem? Tem Então, pô Bota água nesse negócio aí Fica doido, rapaz Mexe nisso Ô, Nick Na moral, os caras não sabem mexer com carro não, pô Estão falando coisa com coisa aqui Tem carburador ou não tem? Olha essa ideia do cara, pô Olha, deixa eu te falar Eu só queria trocar o óleo, não precisa mexer em nada não, pô. Deixa o carro normal aí do jeito que tá, é só trocar o óleo. É o quê? Pois é, escuta aeus, tem que jogar fio. Mas cala a boca com a gente, pô, ei, meu irmão. Ô, galera, esses caras tão me fazendo rir, dois. Esses caras... Tem que colocar o cabelo de gato quente, um radiador, um barco e vai voar. Não, calma aí, Zé, não é assim que funciona também, não, ô, cracu. Oi, botar. Botar aqui, ó. Botar o quê, rapá? Que que cê tá mexendo aí? Eu vou até sacado, bagulho. Com a caricola, com a caricola. Pera aí. Jota aí, entendeu? Só pra dar sustância, bota aí. É, dar sustância, sabe aonde, né? Vai limpando, vai limpando. Aí essa vassoura aí cê sabe o que vai fazer. Molhada, aqui, ó. Pera aí. Foi. Pera aí, pô, 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 pô. Mijo de gato? Ô, velho, na moral, esses caras não sabem mexer. Cês consertaram os trenhos, consertaram tudo certinho? Trocaram o óleo, trocaram o óleo só? O óleo? É. O óleo é aquela alavanquinha amarela ali, ó. Pra você medir o nível. O óleo de cozinha aí, papai, aí pra vocês botar? Cozinha? Vocês colocaram óleo de cozinha? O óleo que a gente colocou foi óleo de soja. Só tinha esse lá, Zé, na cozinha, dá licença. Foi melhor que tinha. Tá doido. Vocês colocaram óleo de soja no meu carro, velho? Olha pra lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pode tirar o óleo de novo, pode tirar o óleo de novo. Vamos colocar o óleo certo aí. Pô, passa aí que esse meu carro é, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oi? Os caras manjam, TJ, calma. Os caras manjam de quê, Didenique? Olha só o que os caras tão fazendo aí. Colocaram óleo de cozinha dentro do meu carro, mano. Vai, 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 vai. Bota aquele álcool em gel aí em trás. Ô, Véco, não adianta varrer isso aí, não. Não adianta varrer isso aí, não, doido. Aí, ô, 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 aqui, ó. Sobe meu carro aí de novo no elevador. Sobe aí, ó, sobe aí, ó. E tira o óleo de dentro dele aí, entendeu? E coloca o óleo certo. Coloca o óleo certo. Mas como é que vai fazer? Tem que puxar a mangueira. Não é bom colocar o óleo de coco, não? Porque eu acho que o óleo de coco é melhor. Não, tem coisa. Tem que colocar aqui lá, meu filho, que eu falei pra você. Eu já falei pra você. Eu acho que óleo de coco, mano. Ô, Véio, ô, Véio, na moral, eu vou lá, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vocês não vão fazer nada, Véaco. Vocês não vão fazer nada. Só levanta o carro aí e tira o óleo que tá nele, beleza? Não precisa colocar nada. Eu e o DJ Niki vamos ali buscar. Eu e o DJ Niki vamos lá buscar o óleo de verdade pra colocar aí, beleza? Não é óleo de cozinha, óleo de coco, não, mano. Beleza? Só tira, só tira o óleo daí de dentro. Só tira o óleo ali. Calma aí, né? Quero saber, velho, o que nós vamos fazer hoje, entendeu? Porque é o seguinte. Esse carro aí já tava lá nos quintos, entendeu? Tava quase morrendo. Nós ressuscitou ele, jogamos óleo de soja aí, colocamos pelo queimar de gato no adiador. Que pelo queimar de gato, rapaz. Isso aqui vocês tão acostumados a mexer com o carro velho, ó. Tão acostumados a mexer com o carro antigo, isso aí é carro novo, rapaz. Vocês tão ficando doido, rapaz. Isso aí é só óleo sintético, doidão. Oi? Nós vai pegar agora. Olha lá. Ixi, vai quebrar, hein? Nós vai pegar agora. Nós vai ter que dar uma chupada na mangueira ali. Credo. Pra sair todo o óleo. Chupa mesmo. Chupa lá, chupa lá pra tirar todas as impurezas. Negócio de óleo de coco, óleo de cozinha. Óleo de cozinha, entendeu? Óleo de cozinha, porque se pegar sol no carro, vai dar uma tostadinha. Vai ficar top no sol. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, gente, Henrique. Pelo amor de Deus, mano. Os caras colocaram óleo de cozinha, doido. Os caras colocaram óleo de cozinha no meu carro. Como que você falou que os caras sabem, pô? Os caras não manjam de nada, não, pô. Os caras manjam. Manja de quê? O cara colocou óleo de cozinha. Óleo de fritar ovo, fritar carne. É porque deve ter acabado a gasolina deles. Gasolina não, óleo. Ah, tá. E se fosse você, você faria a mesma coisa, então, né? Vamos sair pela garagem aqui, ó. Chega mais. Meu Deus do céu, mano. Caraca, doidão. Na moral, não tem óleo aqui. Não tem óleo em lugar nenhum nessa cidade, velho. O que eu vou arrumar da minha vida, velho? Puta, que pariu, mano. DJ Nick tá me esperando ali, ó. DJ, DJ... Calma aí, entra na van pra cá, pô. Ai, meu Deus, velho. O que eu fiz dessa vez, velho? O que eu fiz? Calma aí, calma aí, pô. Anda, barra. Ai, velho. Desgramou. Onde vocês estão me levando, doidão? Cala a boca. Onde vocês estão me levando? Cala a boca. Cala a boca, velho. Que lugar é esse, doidão? Que lugar é esse que vocês me trouxeram? Cala a boca. Cala a boca. Como assim, pô? Que lugar é esse, pô? Pá. Eu dou informação muito importante pra você, entendeu? Tenho um recado muito importante pra te dar. Que informação, caramba. Vamos ali dentro, vamos ali dentro. Ai, meu Deus do céu, velho. Desce aí, rapa. Aqui dentro tem lugar. O que vocês vão fazer comigo, velho? Entra aí, rapa. Caramba, velho. Que merda, velho. Eu quieto. Pode ficar aí, rapa. Pode ficar aí fora, aí. Caramba, que lugar é esse, velho? Pene alto e bom som. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. É o seguinte. Trouxe você aqui por um motivo muito especial e muito sério ao mesmo tempo. Que motivo, pô? Que motivo? Vocês estão armados, pô? Vocês me sequestraram ali, velho. Que negócio é esse, mano? Rapaz, relaxa. Relaxa, você tá muito nervosinho, tá ligado? Muito nervosinho. Ah, meu Deus do céu. Fui carregar de uma missão muito importante. De passar esse recado. Fui enviado pra uma pessoa. Certo? Uhum. É... Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu tô até nervoso pra te falar, rapaz, que eu adoro esses momentos. Gente, tá lembrado o Fred? Não, 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 não. Pera aí. Você tá falando o Fred, o mãozinha? Exatamente. Los Angeles. Esse cara não tá morto, não, velho? Não. Ele me mandou até aqui. Ah, não. Pra te dar um recado. Pesadelo de novo, não, velho. E é pra você voltar pra Los Angeles o mais rápido possível. Ah, agora deu vontade de rir. Agora eu que tive vontade de rir, beleza? Eu não sei seu nome, não. Mas eu vou falar, sei lá, cachorrinho, cachorrinho de caça. Ó, eu vou falar só uma coisa, mano. Eu tô aqui em Nova York por outros motivos, entendeu? E pode mandar um recado pra ele e falar que eu não vou voltar, não. Fala com ele que eu não vou voltar, não. Que minha vida nova agora é aqui. Entendeu? E se ele quiser... Eu tenho certeza absoluta do que eu tava dizendo. Se ele quiser, ele pega um avião ou um carro, não sei, e dirige até aqui, entendeu? E vem falar comigo, porque voltar pra Los Angeles é uma coisa que eu não vou fazer. Espera só um minutinho. Que minutinho, doido? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Olha aqui o que, doidão. Olha aqui o que. Acompanha aqui, ó. Acompanha? Véi. Ah, velho. Isso aqui parece que tá mais complicado do que o normal. Vocês vão me levar pra mais algum lugar? O que vocês querem, velho? Vou te mostrar um negócio. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Oxe, carro do Nick. Oi. Olha aqui. Dá uma olhadinha nessas imagens aqui. Celulado? Deixa eu ver aqui. Tá reconhecendo alguém nesse videozinho aqui? Não, não, não. Que que é isso aí? Que que é isso aí, mano? Isso aí é montagem. É meus amigos. Hã? Esses aí são os meus amigos. Isso aí é montagem, não é não? Montagem? Fala a verdade, doidão. Que que é isso aí? O Fred... Não, não, não. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é verdade, velho. Seguinte. O que que vocês fizeram, pô? O que que vocês fizeram, pô? O Fred tem uma proposta de troca muito justa, certo? De troca? Você voltando pra Los Angeles é sua cabeça, os seus amiguinhos e a sua namoradinha também. A Duda tá lá também? Claro que tá. Tá sendo muito bem cuidado, inclusive. Meu Deus do céu, velho. Então, se... Ele quer tro... Ele quer que eu vá lá me entregar. Ele quer que eu vá me entregar pra poder liberar meus amigos. Exatamente. E se isso não acontecer? E você vai querer... Você vai querer pagar pra ver o que vai acontecer com os seus amigos? Eu tenho quanto tempo pra isso aí? Quanto tempo? Você tem 24 horas a partir desse momento pra estar em Los Angeles, entendeu? Puta que pariu, mano. Beleza, 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 beleza. Fala com ele que eu vou. Fala com ele que eu vou me entregar. Fala com ele que eu vou me entregar. Beleza, então. Bora, rapazinho. Caramba, velho. O que que é isso, mano? Mas eu tenho que voltar aqui não, hein? Que merda, velho. Era só o que me faltava, velho. O cara pegou meus amigos, velho. Eu pensei que esse cara tava morto, velho. Eu pensei que esse cara já tava no inferno já, velho. Puta que pariu, mano. E agora, velho, eu tenho que pensar em algum plano, velho. Eu tenho que ter algum plano pra poder me livrar disso aí, velho. Eu vou ter que voltar pra lá. Não tem outro jeito, velho. Qual é, doidão? E aí, doidão? O que aconteceu? Sai do carro. Pode sair, mano. Os caras já foram, já. Aí, ó. Você lembra de uma vez que eu falei que eu vim pra cá porque aconteceu muita coisa e eu não podia contar? Lembro. O que aconteceu? Pois é, mano. Eu vou ter que voltar pra onde eu morava, entendeu? Pô, mano. Sério? Sério, mano. O que aconteceu? Ter que voltar pra onde eu morava e dar um fim nisso. Ah, são casos complicados, entendeu? São casos complicados. O cara ali tá com a minha ex-namorada, tá com um monte de amigo meu, fazendo de refém, entendeu? Se eu não voltar. Tô ligado, mano. Pô, velho. Tomei um susto. O cara que os caras te pregou, Doli. É uma coisa... Mano, é uma coisa bem mais... Tipo, bem mais... Sinistra do que a gente imagina, entendeu, velho? Uhum. Agora, o negócio é o seguinte. Me leva lá naquele... Naquele mecânico lá, eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que ir embora agora. A partir de agora, entendeu? Caramba, que merda, velho. Vambora, mano. Eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que pegar meu carro. Tudo é said e feito. Oh. Eu sou restrito, fixado pelo meio do meio do meio do meio. Eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que pegar meu carro. Eu tenho que pegar meu carro e eu tenho que pegar meu carro. Eu sou restrito, fixado pelo meio do 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 meio Transcrição e Legendas Pedro Negri